Fala galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o amplificador Austin da Aura Amps. O Austin é um amplificador valvulado de 45 watts de potência que usa 3 válvulas 12AX7 no pré e 2 EL34 no Power. Essas válvulas do Power são muito conhecidas por serem usadas em clássicos como o JCM800 da Marshall e o Dumbbell Overdrive Special. Na frente do amplificador nós temos uma série de knobs e chaves, da direita para a esquerda, do lado do input do instrumento nós temos o volume, que seria o volume do pré, o volume de entrada. Na sequência nós temos um equalizador de 3 bandas, que seria agudos, médios e graves. Depois do EQ nós temos 2 knobs que são exclusivos do segundo canal, do canal de overdrive, que seria volume e ganho do segundo canal. Na sequência nós temos o master, que seria o volume de saída, o volume do power e por último o presence. Temos também 3 pequenas chaves, da esquerda para a direita a primeira é a chave Bright, que dá um pouco mais de brilho no sinal. A segunda é a chave PAB, que é um boost nos médios, médio e grave, que dá um pouco mais de corpo no som da guitarra. E por último nós temos a chave para selecionar o canal de overdrive. Lá na esquerda nós temos 2 switches, um para ligar e desligar o ampli e o segundo para tirar ele do stand-by. Na parte de trás do amplificador nós temos a entrada do cabo de força, a seleção de voltagem, já que o amplificador é bivolt, e 5 conexões P10, uma delas é do foot switch, para você selecionar o canal. Temos a entrada e saída do loop de efeitos, o sand return, e 2 saídas para falante, que são de 4 e 8 ohms, de acordo com os falantes que você usa no seu gabinete. Esse amplificador está com acabamento custom, esse não é o acabamento standard, ou seja, tradicional, que a Aura vem fazendo nos seus amplificadores. O acabamento padrão agora é o lunchbox, como eu já mostrei em outros reviews aqui, como o do Crunch Captain e do Divine, os amplificadores vêm no lunchbox, que é de metal, com acrílico na frente e atrás. Então esse modelo que vocês estão vendo aqui no vídeo é um acabamento custom, foi feito sob encomenda. Esse ampli, apesar dos 45 watts de potência, é um ampli relativamente compacto e leve, ele pesa somente 16 kg, e eu ando viajando com ele por aí com uma caixa com um falante de 12, e que pesa somente 10 kg, então é um kit bem compacto para carregar por aí. Eu estou muito feliz de fazer esse review para mostrar esse ampli para vocês, porque ele já está comigo há alguns meses, e é um ampli que tem respondido muito bem, tanto na estrada, como eu disse, eu tenho viajado com ele com a banda, em cima do palco ele responde muito bem, e quando eu microfono, o nosso técnico de som sempre elogia o som que chega para ele no PA, chega um som muito pronto, mas também responde muito bem no estúdio, em gravações, em diversas situações, ele tem um som muito animal e muito versátil. Então agora a gente vai poder conferir um pouco do som do Austin plugado, vamos nessa! Música 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 Música